Pai, eu quero ser um adorador Que te busca em todo tempo, seja onde for Quero ser segundo o teu coração Ser completamente cheio pela tua unção Jesus Meu coração clama em oração Vem Espírito, conto a glória Vem Espírito, vem agora Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Vamos querendo a graça de Deus Diga glória a Deus Diga aleluia e do seu lugar Aleluia Regis da Nésia, louva o Senhor Pai, preciso a cada dia te buscar Em Espírito, em verdade, eu quero Te adorar Queima fogo ardente em meu coração Meu desejo é te tocar com a minha adoração Jesus Oh Jesus, ouve a minha oração Senhor Vem Espírito, conto a glória Vem Espírito, vem agora Levanta a Tua luz e clama Vem Espírito, conto a glória Vem Espírito, vem agora Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Espírito, conto a glória Pai, eu quero Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Recebo Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Pai, eu quero Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Pai, eu quero Pai, eu quero Tua graça sobre mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus está aqui neste lugar Obrigado Senhor Louvado seja o teu nome Aplauda a Ele Aplauda a Ele Aplauda a Ele Porque Ele está neste lugar Para te encher de graça Ele está neste lugar Para te fazer Conseguir suportar os dias Mesmo quando o espinho na carne For muito forte Aplauda a Ele Aplauda a Ele